Torcedores rubo-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando hoje o goleiro Maílson, que tem essa possibilidade de ser um dos titulares na partida desta quinta-feira contra o Afogados. Isso aí surgiu após o treinamento do técnico Guto Ferreira, uma mudança que foi feita durante a semana no gol. E ele tem aí essa possibilidade, há essa chance de que o Maílson possa iniciar a partida como um dos titulares. Um pedido da torcida após as falhas sucessivas do Magrão, que é ídolo incontestável. Isso aí a gente sabe, títulos e mais títulos com a camisa do esporte, mas a gente percebe que o tempo vai chegando para todo mundo. E não é diferente com o Magrão. A gente percebe que além do tempo, teve também a questão da lesão, que o atrapalhou naquela rodada lá do Campeonato Brasileiro, salvo engano 29ª rodada do Brasileiro. E isso atrapalhou, isso aí o afastou dos gramados, dando espaço para o Maílson. E o Maílson não sentiu, não viu a responsabilidade, encarou de frente a responsabilidade, mas não sentiu tanto. É um cara que já vinha se preparando há um bom tempo e correspondeu às expectativas naquela ocasião. Então é sobre isso que vamos destacar nesse momento, inclusive convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal e ative aí o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Leão da Praça da Bandeira, bem como dando like nos nossos vídeos para que o YouTube possa recomendar para outros rubro-negros que ainda não conhecem o nosso trabalho. Desde já também convido a estar nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com.br site Eu Pratico Esporte, no Twitter o arroba Eu Pratico Esporte e no Instagram o arroba Eu Pratico Esporte Oficial. E também acessem o nosso site, lá vocês vão conferir todas as nossas matérias, nossos conteúdos estão lá no www.eupraticoesporte.com.br. Vamos lá, trata desse assunto a respeito do Maílson, Maílson que foi acionado no ano passado, campeonato brasileiro. Já no início do campeonato brasileiro, após aquela fatídica derrota por 3x0 contra o América Mineiro na estreia, o Maílson acabou sendo acionado na partida seguinte, empate contra o Botafogo em 1x1. Depois foram mais duas partidas além do jogo contra o Botafogo. A vitória rubro-negra fora de casa contra o Paranaclube, 2x1. E a vitória do Esporte frente ao Bahia na quarta rodada, 2x0. Então daí o goleiro fez três boas atuações. Um cara que passou a segurança que o sistema defensivo estava precisando à época e não sentiu tanto as partidas, mesmo sendo no principal campeonato de futebol do país. O Esporte na primeira divisão à época, um goleiro que correspondeu, que esteve presente, que fez boas defesas e que deu uma tranquilidade para o torcedor para os próximos anos. O Esporte na sua cultura nunca teve problemas com goleiros. O que deu para perceber é que, historicamente, o Esporte, claro, vem passando muitos anos recentemente com o Magrão, já há alguns anos aí guarnecendo o Esporte embaixo das traves, mas o Maílson é visto aí como um substituto natural, sem forçar barra, é um cara tranquilo, de uma mente muito boa e que está, assim, preparado para qualquer momento de necessidade que o Esporte passar durante esse ano, assim como foi no ano passado. Então, dando sequência a esses jogos, né, ditos no início da competição, eles foram três partidos, nessa sequência aí da segunda até a quarta rodada, o Maílson pôde retornar na partida contra o Grêmio no meio do Campeonato Brasileiro, teve aí a parada para a Copa do Mundo, mas nessa partida contra o Grêmio ele pôde atuar no 0x0, jogo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e logo em seguida, só partidas, a 30ª rodada em diante. O que deu para observar foi que, na 29ª rodada, né, todo o torcedor acompanhou aquela lesão do Magrão que o afastou, né, a lesão que o tirou do restante do Campeonato Brasileiro, e deu espaço para o jovem goleiro de 22 anos. Foram partidas contra o Vasco da Gama, né, uma partida sequente aí 2x1, contra o Grêmio, vitória do Esporte na Arena, né, é bem verdade que o Grêmio estava com um time misto naquela ocasião, mas o Esporte saiu vitorioso de campo, e Maílson também, mesmo tomando gols, mas acabou fazendo uma partida decisiva, fez algumas defesas importantes, né, que garantiram um bom resultado do Esporte longe de casa. Teve a vitória diante do Ceará, Maílson mais uma vez seguro, participativo, um cara que mostrou se está à disposição e não comprometeu o andamento da coisa. O Fluminense 0x0, fora o impacto também contra o Vitória em 0x0, aí veio a primeira baixa, né, a primeira derrota, que foi contra o Flamengo, naquele jogo da Ilha do Retiro 1x0, depois teve outra derrota no jogo contra a Chapecoense, 2x1 para a equipe da Chape, na antepenúltima rodada, na penúltima rodada o empate com o São Paulo em 0x0, nesse jogo aí destacar que o Maílson acabou defendendo um pênalti, né, na partida, salvo engano na época o pênalti cobrado pelo Nenê, né, o Nenê acabou cobrando, o Maílson defendeu bem, né, garantiu aquele ponto que seria importante para manter o esporte vivo na luta contra o rebaixamento, mesmo com a vitória na última rodada por 2x1, todo o roteiro do torcedor rubro-negro já sabe, né, que o esporte acabou sendo rebaixado, mas a participação do Maílson foi muito boa. Em 13 participações do Campeonato Brasileiro do ano passado, foram exatamente 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, né, com um aproveitamento de 59%, o que daria para qualquer treinador que assumisse a vaga do Milton Mendes à época de ter um pouco mais de coerência em utilizar o garoto logo de cara. Isso porque eu falo porque a gente trata de um atleta que estava em ritmo de jogo e que estava confiante que 2019 seria o ano da continuação de todo um trabalho que foi feito ao final do Brasileiro. E acabou, né, mais uma vez, ficando no banco de reservas por opção de outro Milton, no caso o Milton Cruz, né, o antigo treinador, que optou pelo madrão no gol, mesmo vindo de lesão e, assim, é aquela conversa que um treinador tem, chega para o jogador e diz, ó, você está bem, tem condições de defender o gol, ele vai lá, defende o gol, mas, assim, toda aquela seguridade que foi passada pelo Maílson não tem adjetivos para citar. Foi um cara que entrou bem, assim, por coerência, né, seria até interessante você manter o Maílson para que a equipe do esporte pudesse dar uma continuidade. E, assim, tudo bem que houve troca de treinadores, mas um treinador, quando ele assume outra equipe, ele tem por obrigação acompanhar o que vem acontecendo anteriormente, até mesmo para ele dar uma continuidade no trabalho. Um exemplo bem claro, né. A gente até estava observando, né, essa troca de treinadores do Milton Cruz para o Guto Ferreira. O Guto Ferreira manteve praticamente toda a base daquela equipe que acabou perdendo para o Santa Cruz por 1x0 na última rodada do Campeonato Pernambucano. Por que não seria coerente o Milton Cruz deixar a equipe do Milton Mendes em relação às peças que foram utilizadas na Série A do Campeonato do ano passado? Então, assim, o Maílson era uma delas. É uma questão até mesmo de observar a sequência que o goleiro está obtendo e observar que o outro, mesmo sendo ídolo, um cara incontestável para a torcida, que tem muitos serviços prestados com a camisa do esporte, não está nas devidas condições, não está nos melhores momentos. Então, seria mais coerente por parte do treinador. Não aconteceu. Inclusive, foi um dos questionamentos, principalmente nas duas últimas partidas do esporte. A eliminação na Copa do Brasil e também a derrota no Clássico para a equipe do Santa Cruz. Mas o que vale observar é que com a chegada do Guto Ferreira, ele coloca essa peça do gol em cheque. Ele colocou no primeiro treino, no primeiro momento, o Magrão como titular. Depois, ele coloca Maílson como titular. E nos dois últimos treinos, antes mesmo dessa partida da próxima quinta-feira, ele faz mistério. Faz mistério na escalação em relação a quem vai atuar. No caso, se for o Magrão, ele continua observando o trabalho que foi feito pelo Milton Cruz. E é normal, porque é um treinador que está conhecendo agora os atletas. Por mais que ele chegue e já tenha trabalhado com alguns desses nomes que hoje estão no plantel rubro-negro, é um cara que vai tentar, da melhor forma, moldar a sua equipe ao seu estilo, à sua filosofia de jogo. Se ele entra com o Maílson, aí ele vai de acordo com o que a torcida vem pedindo há um bom tempo. O Maílson, um cara que, desde o ano passado, vinha com uma sequência positiva e seria o mais viável para o momento, o mais interessante, até mesmo para dar uma sequência, uma continuidade ao seu trabalho que foi produtivo. Há pouco apontamos aí 59% de aproveitamento em meio a um esporte conturbado, um esporte com dívidas, um esporte que teve que se moldar para ver se tinha chances de permanecer na elite na última rodada do brasileiro. Então foi o que aconteceu. E mesmo assim, em meio a trocas de jogadores, a troca de treinadores também, o Maílson acabou correspondendo às expectativas do torcedor leonino. Então, só do Guto Ferreira colocar em xeque a posição do Magrão ou Maílson, só de colocar essa dúvida na cabeça do torcedor, na cabeça de quem cobre o esporte todos os dias, ele já observa que há essa possibilidade de troca. E essa possibilidade de troca, ela abraça a causa do torcedor. Que nesse momento, é melhor ter Maílson no gol do que propriamente o Magrão, não desrespeitando em momento algum a história do Paredão Rubro Negro. Mas é aquela questão da fase. Da fase, a idade vai chegando e assim, os substitutos vão aparecendo. E o fim também de um ciclo. A gente percebe que o esporte nos últimos anos ainda ficou muito atrelado a um sistema defensivo com peças como Magrão e Durval. Dois caras sensacionais com a camisa rubro-negra, mas que a gente percebe que o fim está chegando. É triste, mas é o futebol. O futebol tem dessas coisas. No caso do Magrão, é uma idade bem mais avançada em relação ao Duval. Duval que muita gente tratou à época. Como um atleta em fim de carreira, ele acabou renovando por mais um ano com o esporte e tinha condições de atuar em outras equipes. No caso do Magrão, não. É uma idade bem mais avançada. É um cara que sentiu a questão da lesão, sentiu o ritmo de jogo. E ritmo de jogo para goleiro não é fácil. Para jogador, com uma, duas, três, quatro partidas, você aos poucos vai adquirindo. Pode até ser uma peça como de banco de reservas, não é uma opção ali para o treinador. Mas no caso do goleiro, tem que ter sequência. Tem que ter ritmo. E assim, o que surpreendeu a época do Maílson foi isso. Mesmo sem ritmo, mesmo um cara que não vinha atuando com tanta frequência, vinha apenas realizando treinamentos, mas não sentiu a responsabilidade e competentemente fez o seu trabalho e com isso ganhou o status da torcida de um substituto natural para essa posição. Então é isso. É aguardar a decisão do técnico Guto Ferreira para a partida dessa quinta-feira e ver aí qual a decisão. E assim, caso o Maílson, boa sorte para o Maílson, que ele tenha aí a total competência do que ele já mostrou com a camisa leonina. Se for o Magrão, bola para frente também. Desejar força para que o Magrão possa se recuperar dessa fase ruim que ele vem vivenciando, até porque capacidade ele tem e já demonstrou com a camisa vermelha e preta. É isso, torcedor rubro-negro. Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ativando aí o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Retornamos a qualquer momento com mais um conteúdo aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá.